Alô, alô, arrasadores! Carol Caracas aqui falando. Sejam bem-vindos a uma nova temporada que tá incrível, onde a gente vai fazer um mergulho no assunto de marca pessoal. É isso que você vai ver nos próximos episódios com profundidade e eu vou te ajudar a arrasar no seu marketing, a se destacar usando a sua marca pessoal. Vou trazer pra você a minha experiência de 20 anos de carreira e como eu transformei completamente a minha vida no empreendedorismo digital, usando essa ferramenta que não pode faltar na sua estratégia se você quer se destacar nesse mundo tão concorrido. Então vem pra cá que a gente tá começando agora. Ai, tem uma história comum de pessoas infelizes com o modelo de vida de trabalho e que um dia largou tudo pra ter um negócio com mais liberdade. tava surgindo o mundo da internet e eu falei é pra lá que eu vou. Adorava a educação, já tinha vontade de ir pra área de educação e por que não educação digital? Queria realmente contribuir com aquilo que eu já fazia. Eu gostava da minha profissão de marketing, sempre gostei, trabalhei 20 anos com isso. E agora vamos aproveitar esse universo novo do empreendedorismo digital, vamos compartilhar, ajudar pessoas e fazer disso um negócio. Ai, eu trabalhei quase 20 anos em várias empresas, fui gerente de marketing, fiquei a maior parte na indústria de telecom, que foi uma grande escola. Trabalhei com grandes executivos, grandes agências, pessoas incríveis. Então aprendi muito no corporativo, sou muito grata, inclusive. E depois eu fui pra indústria de shopping center trabalhar mesmo com os lojistas, o pequeno varejo e aí, enfim, tinha que usar o marketing pra vendas mesmo. Fazia essas pessoas faturarem, venderem, que é o que eu gosto, que é o marketing que corre nas minhas veias aqui, esse marketing bem da ponta, bem de ajudar a vender. E sou apaixonada por vender, acho que vender é maravilhoso, a gente conecta soluções com problemas das pessoas. E até por isso que eu trabalho muito vergonha não pagar conta, porque vender é necessário, mas não é só necessário, é gratificante quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente acredita no nosso produto e as pessoas ficam aí, deixando de levar soluções pros problemas das pessoas, porque tem vergonha de vender, né? É uma crença, desde pequena, desde a infância, a gente associa esse tipo de coisa com incomodar. A maioria das casas não são empreendedoras, são pessoas que buscam estabilidade, emprego, isso é uma outra geração. Então, as pessoas que estão na minha idade, na minha geração, nem todo mundo teve o privilégio, né, de ter um empreendedor em casa, de ter uma formação empreendedora. A grande maioria buscou serviço público, emprego, estabilidade, então, por isso é muito, sem vender, a gente não vai conseguir empreender, né, porque não existe negócio que viva só de paixão, de propósito. Não, a gente precisa fazer esse negócio dar lucro, reinvestir nesse negócio, fazer ele crescer, aumentar o impacto e também sem lucro, a gente não impacta a vida de ninguém, não transforma nada. Então, depois de algum tempo no corporativo, gostando muito do que eu fazia, o que realmente me fazia falta era um estilo de vida mais flexível, um modelo onde eu pudesse estar mais presente em casa, eu trabalhava loucamente 12, 14 horas por dia, pegava trânsito em grandes cidades, no Rio de Janeiro, enfim, todo mundo já conhece essa história ou conhece alguém que passa por isso. Pra conseguir essa liberdade, eu queria empreender, mas empreender em quê, né? No Brasil é difícil, tem, exigia muito investimento, exige abrir um negócio e eu não ia colocar a minha família em risco, pegar todo o dinheiro da minha demissão e botar num negócio físico, com paredes, obras, estoque e tal, e aí, tava surgindo o empreendedorismo digital na internet, em 2014, e aí foi maravilhoso como modelo de negócio, eu me inspirei, consegui visualizar um trabalho dentro desse modelo que encaixaria o meu trabalho na minha vida, buscando mesmo um estilo de vida que eu queria ter daqui a alguns anos, eu sabia que ia ter que me dedicar, e esse é o estilo de vida que eu vivo hoje, tanto é que eu toco meu negócio à distância pela internet, atendo gente do mundo inteiro e moro, inclusive, num outro país há quase dois anos, eu vim pra Portugal porque eu conquistei esse modelo de vida que encaixa num negócio que me proporciona liberdade. Se você tem uma loja hoje de qualquer coisa, de meia, de roupa, de lingerie, de sapato, a primeira coisa é entender que o seu cliente tá com o celular na cara o dia inteiro, né? Ele tá no digital, ele tá sendo impactado por milhões de ofertas, produtos, não só do seu segmento, mas milhares de outros. E o primeiro passo pra gente oferecer um produto, vender qualquer coisa, é a gente conseguir atrair, chamar atenção. E onde que tá a atenção das pessoas hoje? Tá no digital. Então só isso já deveria ser suficiente pra você querer estar no digital. Obviamente que hoje, quando você tá no digital, você concorre com gente do mundo inteiro, do Brasil todo, você deixa de ter uma concorrência geográfica e passa a concorrer com todo mundo. As pessoas podem comprar preço com muita facilidade, elas podem encomendar uma meia ou uma roupa ou um sapato em vez de ser na sua loja, elas podem querer encomendar isso pela internet, por que não? Obviamente que depende da situação, porque existe a experiência de compra no ponto físico que é diferente e vai continuar sendo importante pra você fidelizar clientes. E aí, como que você vai chamar atenção? As suas postagens, elas precisam trazer conteúdo. Essa é a máxima desse mundo novo que a gente tá vivendo. Se você coloca produto, produto, produto no seu feed do Instagram, você tá fazendo uma panfletagem digital, basicamente. E você só vai pegar aquelas pessoas que naquele exato momento estão pensando em comprar uma meia, uma roupa, um produto. Você tá deixando de conversar, de abrir uma conversa com todo o resto do mercado que nem estaria pensando, mas que se encontrasse ali um conteúdo útil com algumas dicas, vídeos interessantes, depoimentos, coisas virais, coisas engraçadas, entretenimento, porque as pessoas estão na rede social também pra isso, elas conseguiriam ficar ali acompanhando a sua loja, o seu trabalho no Instagram até que um belo dia ela, ah, tô precisando de uma meia, de um sapato, de uma roupa, vou comprar daquela loja que já me entretém, que eu já confio, que a dona aparece no feed. então é muito divertido porque eu vejo que é humanizada a empresa, aparecem os funcionários, aparecem os bastidores da empresa, aparece a dona da empresa ali dando dicas de como ela mesma usa aqueles produtos, ela confia tanto, ela acredita tanto que ela vende aquilo que ela usa, que os filhos dela usam. Quer ver? É só a gente pegar aqui e pensar na cabeça do consumidor, na vida do consumidor. Vamos imaginar aqui uma mãe, como que é a relação da mãe com as meias dos filhos. E eu tiro por mim que sou mãe. é um inferno aquele momento que sai da máquina de lavar e que você tem que juntar todas as meias. Por exemplo, é uma coisa impressionante, na minha casa já tem um saco só de meias sem pares e eu falo pro meu marido que a nossa casa é um buraco negro de meias e eu não paro, não canso de comprar meia porque eu tenho duas adolescentes e esse saco de meias de pares perdidos só cresce e ninguém sabe pra onde foi a meia e com certeza não tá no buraco negro dentro da máquina de lavar. Então isso dá um trabalho, isso perde tempo. Imagina se eu que sou mãe e você que é dona da loja se coloca no meu sapato, faz uma empatia total, marketing da empatia, entende que isso é um problema na minha vida porque empreender é isso, é resolver problemas e o conteúdo serve pra quê? aproximar as pessoas através de dicas pra resolver os problemas delas. Então imagina se você pega e faz um vídeo e ensina as mães como lidar com esse problema que tira a paciência dela, que tira o tempo dela. Eu vou querer acompanhar a sua loja porque não necessariamente eu tô querendo comprar uma meia aqui agora, mas eu tô aprendendo com você, você tá me educando. Eu tenho uma frase que eu repito sempre no Instagram e vou repetir pra todo mundo o resto da vida. A melhor forma de vender é ensinar. Se você ensina e posiciona o benefício do seu produto na vida do seu cliente, ele entende as situações de uso, ele entende porque aquilo é importante na vida dele, ele vai ficar grato e quando ele precisar daquele produto ele vai comprar de você que tá ensinando ele e não apenas fazendo foto, foto, foto de produto criando um baita de um panfleto digital. Se você tem que tá nas redes sociais hoje, na internet, eu acho que eu não preciso nem te convencer disso. Uma coisa obrigatória, o seu potencial cliente tá lá e todo mundo já tá com essa necessidade assim, bem consciente. Agora, se diferenciar é que é o grande problema porque tá todo mundo e tá todo mundo vindo e profissionais muito bons de todas as áreas. E uma das coisas que eu mais escuto dos meus clientes é o meu mercado está saturado. Existe muita essa crença em todas as áreas. E aí eu devolvo pra eles dizendo assim, qual mercado não está saturado? Começo a enumerar vários outros nichos, mercados que estão igualmente saturados. se você fala de marketing digital que é a minha área tem um monte de gente fazendo uma guerra de titãs. Se eu fosse pensar dessa maneira eu nem estaria aqui fazendo marketing digital. Mercado financeiro tem um monte de autoridade, expert na área. Emagrecimento nem se fala. Isso só pra citar três exemplos. Então, o que eu venho levantando a bandeira e defendendo que existe uma próxima onda que as pessoas têm que enxergar agora e entrar o mais rápido possível que é esse marketing digital humanizado onde a pessoa o CPF por trás daquela empresa ou daquele produto é que vai fazer a diferença pra pessoa que está escolhendo escolher entre uma empresa um profissional ou outro. Por quê? Porque nós somos todos seres humanos e existe uma coisa que é emoção conexão empatia confiança credibilidade gratidão por aquelas pessoas que estão ali mais próximas da gente no dia a dia nas redes sociais trazendo conteúdo trazendo informação então a marca pessoal ela é realmente um fator decisor da compra muitas e muitas vezes por identificação das pessoas que estão vendo que estão assistindo quando você começa a colocar a sua carinha pra vender o seu produto pra defender o seu produto é porque você acredita naquele produto então automaticamente você passa a ser o melhor garoto propaganda possível do seu produto você consegue melhor do que ninguém falar com amor com entusiasmo consegue melhor do que ninguém explicar com clareza o diferencial do seu produto porque que a pessoa deveria comprar o seu e não de outra pessoa e aí quando eu falo produto eu tô falando de produto de serviço de infoproduto a outra coisa que vai contar muito é a identificação desse consumidor com você ou com outro profissional porque é impossível a gente querer agradar todo mundo quem tudo quer tudo perde já dizia a minha avó senão você vai ficar uma pessoa completamente morna genérica com aquele discurso genérico que não cria aquela conexão com ninguém que não fala diretamente pra ninguém e é assim que a gente vai criando sub nichos e espaços e grupos de pessoas que se conectam pode ser o mesmo emagrecimento o mesmo serviço que tá sendo vendido emagrecimento marketing digital finanças pessoais coaching para pais de adolescentes não importa mas eu olho pra aquela pessoa e pesquiso várias pessoas e essa pessoa aqui me trouxe algo de especial eu me conectei com ela eu acreditei nela eu olhei nos olhos dela e além de tudo ela tem o que? é propriedade no que ela tá falando quando você entra com a sua carinha e faz um vídeo e fala e explica como eu tô fazendo aqui agora a pessoa tem a chance de decidir se ela confia em você ou não se ela entende o que você tá falando se você é um profissional que tem expertise naquilo que tem autoridade naquilo ou se é uma pessoa que tá se escondendo atrás dos posts que o menino da arte faz como é que você vai saber? vou dar um último exemplo pra fechar eu tava procurando uma professora de inglês pra minha filha que fosse online nessa quarentena felizmente a gente consegue todo mundo quebrou os paradigmas e consegue fazer tudo online e é maravilhoso porque ela economiza tempo eu também não preciso levar pra curso de inglês não preciso pegar carro e foi difícil por incrível que pareça foi difícil olha quantas pessoas tem no Brasil e no mundo ensinando inglês e eu ficava ali na minha base de audiência de seguidores procurando pela palavra-chave inglês teacher professora de inglês e tal e entrava em vários perfis e falava mas como que eu vou confiar nessa pessoa sem indicação e as únicas pessoas que eu considerei foram aquelas que eu via a carinha da pessoa que tinha algum vídeo que tinha alguma live muito espontânea que tinham os stories então essas pessoas entraram no meu rol de possibilidades tanto pela simpatia quanto pra ter uma degustação do trabalho dela será que aquela pessoa fala bem será que ela pronuncia bem será que tem depoimentos de clientes então eu acho assim praticamente impossível hoje diante de tanta concorrência de pessoas que estão trabalhando a sua marca pessoal que eu chamo de borogodó o seu borogodó aquilo que te faz única eu acho impossível você competir sem você querer trabalhar isso aquilo que te faz única então se você quer se destacar vamos junto que eu vou te ajudar a encontrar o seu borogodó e se você gostou desse conteúdo não se esquece de se inscrever aqui no canal pra receber as notificações deixe um comentário nesse vídeo deixe a sua curtida e eu também estou lá no Spotify com o podcast Arrase no Digital e no Instagram no arroba carolinecaracasmarketing e a gente se vê no próximo vídeo no Instagram 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 no Instagram